Esse aqui é o machinho, esse daqui é o machinho lindo, aquela ali é uma fininha, a logo atrás é outra fininha, aquele ali vermelho é o menino e aquela ali é a Gigi, já tem dono e tem a outra aqui também, a verdezinha aqui também já tem dono, esses são os cachorrinhos que estão disponíveis, olha que pôde maravilhosa, tem mais uma ali, tem mais duas, aquela ali é uma menina e essa daqui é uma outra menininha, uma outra menininha linda,